Música Ele iniciou a tocar acordeon com apenas 4 anos de idade. Hoje, além de músico, ele ensina e fundou uma orquestra. Eu converso hoje com Bruno Moritz. O Palavra Aberta já está no ar. Bruno, essa composição é tua? Isso, exatamente. Como é que é o nome? Amanhecendo. Está no meu CD chamado Toque do Povo de Algum Lugar. Tem alguma diferença em tocar uma composição tua, de alguém que seja especial para ti, dar uma outra emoção? Eu penso mais ou menos assim que a música é parte da gente, a composição é parte da gente, né? E é aquela mesma situação de, uma vez o Arismaro do Espírito Santo falou assim que tocar a música dos outros é que nem cuidar dos filhos dos outros, né? Claro, tem que ter aquele cuidado, né? Não pode deixar correr solto, mas também tem que ter um cuidado próprio, né? Tem que deixar a coisa fluir. O que entrou primeiro na tua vida? A vontade de tocar um instrumento? Ou o instrumento chegou e aí surgiu a vontade? Olha, eu nasci numa casa que sempre tinha muito instrumento, musical à mão, né? E eu já não vou lembrar, mas eu lembro do que o meu pai contou, porque eu era muito pequeno realmente. E o meu pai sempre fala que, para me botar quieto, né? Aquela criança hiperativa, para me deixar quieto, eles perceberam que quando colocavam a música, algum disco, alguma fita, alguma coisa assim, eles conseguiam obter algum resultado, né? E, obviamente, tendo piano em casa, o meu pai tocava um pouquinho de flauta, gaita de boca. Então, claro, essa curiosidade começou a aflorar. E diz ele que com quatro anos eu saí tocando um acordeonzinho, que é, vamos dizer assim, bem menos da metade desse aqui. Um de brinquedo? É, existia uma fábrica aqui nos arredores de Brusque, em que se faziam instrumentos musicais para criança, né? E diz o meu pai que um dia, segundo ele, eu ouvi uma musiquinha vindo lá do Fonso do Quintal, quando chegou lá, eu estava tocando minhas primeiras melodias. E a tua casa é uma casa de músicos? É e não é, né? Porque, na verdade, todo mundo, a família mais antiga, assim, meus avós, ou tios avós, eles tinham a música como hobby, né? Mas era uma família, basicamente, de engenheiros e farmacêuticos. E aí, como é que foi a história do acordeon? Continuando, daí aquele brinquedo que a criança não enjoa? É, foi bem por aí mesmo. Porque, na verdade, na minha infância, eu não me lembro de ter carrinho de brinquedo, bonequinho de ação. A minha alegria era ter instrumento musical, né? E, conforme eu fui crescendo, o acordeon foi acompanhando esse crescimento. E, logo depois, já um pouquinho mais tarde, quando eu estava ali com seis, sete anos, já um instrumentozinho mais profissional, com mais recursos. E assim foi indo, né? A história foi essa, né? Conforme crescia o corpo, o instrumento acompanhava o crescimento. Até vim parar num monstro desse jeito. Então, dá para dizer que já sabias o que tu ia ser quando crescesse, né? Você, músico? Olha, eu acho que qualquer profissão que eu seguisse, ela ia estar minimamente aliada com a música, né? Até na época de vestibular, né? Rolam aquelas dúvidas e tudo mais, e comigo não foi diferente. E eu fui fazer aquele teste vocacional e a psicóloga que fez o teste vocacional comigo, ela falou que ficou impressionada porque ela nunca viu um teste tão certeiro, assim, de 99% música ou qualquer outra coisa que fosse, qualquer outra profissão, mas aliada à música, né? Que eu pudesse trabalhar com música. E assim foi. E assim foi e assim é, né? E a partir daquele momento que você resolveu ser músico, teve a preocupação de aprender outros instrumentos também? Ah, bom, desde pequeno a escaleta em casa, a gaita de boca, a flauta doce, o próprio piano, né? Desde daí. Quando eu comecei a tocar acordeon, não existia professores de acordeon aqui na região, né? Especializados no acordeon. Então o jeito foi apelar para o piano, que daria uma técnica mais ou menos parecida, né? Até pela questão da leitura de partitura, né? E tudo mais. Mas os instrumentos foram vindo, assim, com o tempo, né? Mas como é que você aprendeu? O acordeon? É, o acordeon, a técnica mesmo, assim, a aperfeiçoa. Não tinha muita internet também, não era tão fácil? Não, não havia, né? Então, assim, o acordeon foi tocando e vendo os outros tocarem, né? Mas além disso, tem que ter um ouvido especial, né? Para poder perceber e saber mais ou menos como é que é o som. É um treinamento mesmo de ouvido, né? É um treinamento ou é um dom? Eu acho que é um pouquinho dos dois. É um pouquinho de cada um. Porque o dom existe, é fato, mas se a gente não explorar esse dom, né? Os instrumentos, assim, foram vindo, né? Aquela história de banda do colégio, ou primeiro violão, primeira guitarra, e isso foi passando, né? Foi passando por vários lugares. E como foi no colégio? A busca dos instrumentos? Estava sempre tocando nas festas da escola? Tinha, tinha a banda fanfarra do colégio, então ali eu fazia festa, né? Porque aprendia a tocar um instrumento. Obviamente não dominava o instrumento, mas aprendia a fazer as escalas, aprendia como usar o instrumento, né? As tessituras, né? E daí já passava para o próximo. Então, foi uma época muito boa, porque descobri muito dos outros instrumentos. Até larguei o acordeon um certo tempo, né? Aquela vergonha de adolescente, mas logo depois é... Ô Bruno, a gente vai falar mais sobre acordeon, a história do acordeon e como tem sido a vida de compositor. E muito mais depois do intervalo. Até já. E voltamos a conversar com o Bruno Moritz sobre acordeon e a música de modo geral. Ô Bruno, depois disso, você já começou a tocar profissionalmente? Eu comecei a tocar profissionalmente, digamos assim, por volta dos meus 15, 16 anos. Na profissão de receber alguma coisa em troca, tocar em festas, o que era? Primeiro aquela curiosidade de ver uma criança tocando, né? O público em geral. E depois o amadurecimento meu próprio como acordeonista, como compositor. E daí, realmente, né? Trabalhando pra... suando pra pagar a conta, né? Hoje é um instrumento que tu faz sob medida, com sua medida no sentido do que tu pretendes ter, né? A gente encomenda quantas teclas, como é que é isso? Hoje eu tenho a facilidade de ter um contato muito bom com o fabricante. Fabricante onde? Que fica na cidade de Castelfidardo, na Itália. Essa marca que eu uso, a Scandalha, é um dos acordeons, talvez, mais vendidos no mundo. E eu tenho a facilidade de ser um grande amigo do dono da fábrica e consigo, assim, comprar instrumentos feitos de acordo com o que eu quero. Esse mesmo aqui... De acordo com a tua exigência. É, esse mesmo aqui, ele tem um... é um híbrido, vamos dizer assim, de uns quatro instrumentos que eu fui adaptando até chegar naquilo que eu precisava pra tocar. Então é especial pra ti mesmo? Esse, realmente... Com relação à viagem, você já viajou pra tocar? Como é que foi o teu aprendizado, a tua história com relação a concursos e iniciativas profissionais em viagens? É, o músico é um viajante por si só, né? Tive a sorte de participar em alguns concursos no Brasil, onde consegui ficar em primeiro lugar em dois deles muito importantes, em 2007. Que foi o concurso da Associação Brasileira de Acordeonistas. E depois o concurso da Holland, que é um acordeão eletrônico. Na verdade é um teclado com fole, mas tem as características muito parecidas com o acordeão. E a partir daí comecei uma história de concursos internacionais. Viajei duas vezes pra Itália, Nova Zelândia, China. Competir é importante, mas o principal é aquela troca de informação que você tem com gente do mundo inteiro, né? O que é o estilo, o tipo de... Não só o estilo, né? A técnica, né? O jeito de usar o instrumento, o fole, que é uma parte muito importante, que aqui no Brasil se usa de madeira bem diferente dos outros países. E dos famosos músicos brasileiros que você já teve a oportunidade de tocar junto, quais foram? Ah, bom, a minha primeira referência de quando eu era muito novinho ainda, tinha uns oito, nove anos, quando eu conheci o mestre Sivuca, né? A gente se apresentou em algumas cidades de Santa Catarina junto. E ali foi aprendizado também? Ali eu acho que foi um dos principais, o principal caminho, assim, né? O que me mostrou que o acordeão tem inúmeras possibilidades. Fora o Sivuca, tive muito contato com... Tive muito contato com o Dominguinhos, com o Oswaldinho do Acordeão, o Renato Borghetti, que é mais conhecido aqui, né? Pela nossa região. E tantos outros músicos a gente acaba encontrando, né? Pela estrada e... E por que o acordeão é chamado de acordeão? É de gaita, de sanfona? Isso é regional? Se a gente pensar assim, existem poucas civilizações no mundo atual que não tem como base da sua cultura o acordeão. Por quê? O acordeão é basicamente um órgão, né? Como aqueles órgãos de igreja, mas que você pode transportar para qualquer lugar com certa facilidade. Na França, o acordeão se chama musete. Na Itália, fisarmônica. Nada a ver, né? Apesar de estarem perto. E no Brasil, como não podia deixar de ser, com essa riqueza, né? De cultura? De cultura que a gente tem. Ele, no sul, se chama gaita, né? A menorzinha, aquela que o Renato Borghetti toca, se chama botoneira. A gente ouve falar de acordeão. No norte, sanfona, pé de bode. Tem vários nomes, então? Tem muitos nomes. Tem bastante nome mesmo. Toca alguma coisa da música brasileira, assim, a coisa marcante, que anima a qualquer lugar. Ah, bom, eu sempre acho que o chorinho é uma coisa muito brasileira, né? E a gente vai tocando por aí, sempre tem aqueles famosos, né? Tipo o tico-tico no fubá, né? Não tem como tirar o sorriso de alguém. Todo mundo estava tanto feliz e animado, né? E, em particular, algum estilo que tu gostas mais? Eu gosto de qualquer estilo musical, acho que qualquer estilo é válido. É claro que a gente tem aquelas preferências. Eu, por exemplo, gosto muito de choro brasileiro, né? Gosto muito das valsas francesas, gosto muito do próprio forró. Então, tu transita aí por todos os meios da música? Eu tento, eu tento. Como você falou, ainda há pouco não existiam professores na região. Exato. E hoje você é professor. Como é que é a procura? A procura é grande. A procura é bastante grande. Eu tenho hoje 20 alunos porque eu quero, mas poderia ter muito mais. Já cheguei a ter 40 alunos. E começa até desde criança, adulto, não tem idade para aprender? Ou tem uma idade que a pessoa realmente aprende com mais facilidade? A criança sempre aprende muito mais rápido do que o adulto, né? Isso é fato. Pode-se aprender. Eu tenho alunos hoje, por exemplo, dos 7 anos até os 60, mais ou menos. Bruno, nesse teu tempo de música, nesse contato com a música, já foram quatro CDs. Quatro, vindo o quinto, por aí. Vindo o quinto agora. Vindo o quinto. Mas tem um deles que você fez junto com a orquestra da Cordeon. Isso. Isso foi uma ideia tua? Eu vi muito assim, os meus próprios alunos, eles fazendo a aula, mas não tendo onde mostrar o que estavam aprendendo, né? Então, eu decidi juntar uma dezena deles ali, um dos mais dedicados. E a gente fundou a Orquestra de Acordeon de Brusque, que no seu segundo ano já lançou o primeiro CD e também lança o segundo CD ainda esse ano. Um trabalho muito bonito, de dedicação mesmo, de cada um. Então, a gente fica muito contente. Bruno, parabéns. Você veio agregar a cultura catarinense, com certeza. Está tudo no teu site, né? Isso. Você tem o site brunomores.com.br? .com, só. .com? Isso. Então, ali está um pouquinho da tua história e um pouquinho das tuas apresentações também. Alguns vídeos, a agenda do mês, a gente sempre está circulando aí pelo Estado, tocando, até um pouco fora também de Santa Catarina. Tem muitas coisas ali, partituras para quem quer tocar alguma coisa diferente no acordeon. Tem tudo um pouco aí. E vamos encerrar com alguma especial agora? Vamos, vamos lá. Eu vou fazer uma música minha chamada Vizinhança Tranquila, que está no CD chamado Bruno Mortis Trio. . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri